Nesse vídeo eu vou te ensinar um truque pra trocar de acordes com pestana de forma muito mais rápida e sem perder o tempo da música. Então fica quieto até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai aprender. Então já se inscreva aqui no canal, deixe seu like, tira o violão da capa e bora tocar. Todo iniciante no violão tem muita dificuldade no começo pra fazer acordes com pestana. Então se é o seu caso, não desanime porque isso é comum, tá? É comum o seu dedo, o dedo 1 né, doer. É comum a sua mão doer, é comum não sair o som do acorde com pestana. Então fica tranquilo, a gente vai conseguir resolver isso daí. Outra dificuldade muito comum é na troca do acorde com pestana, tá? Um erro muito comum que os iniciantes cometem é na hora de trocar os acordes com pestana, tira a pestana toda e vai colocando dedo por dedo. Isso acaba atrasando muito quando ele tá tocando, tá? Então, qual é o truque? Sempre que você estiver tocando alguma música que tenha acordes com pestana, você vai fazer o seguinte, você vai tentar não tirar os dedos das cordas, certo? E você vai preservar o formato do acorde. Como assim, Leix? Por exemplo, na música Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus O que a gente vai fazer? A gente tem aqui um Mi menor com sétima, certo? Quando a gente for subir pra o Si menor, a gente não precisa tirar, por exemplo, o dedo da pestana. A gente não precisa tirar a pestana aqui do violão, ó. A gente só vai subir ela um pouquinho mais. Vamos tirar o dedo 2 e subir o dedo 3. Não precisa fazer isso aqui, ó. Tira o dedo todo, depois coloca a pestana e vem colocando um dedo de cada vez. Você só sobe um pouco a pestana, sem tirar o dedo da corda. Tira o dedo 2 e sobe o dedo 3. Pronto. Você pode fazer aqui um Si menor com sétima. E se quiser, o Si menor natural, é só acrescentar o dedo 4. Tá? Então olha como que ficaria essa troca, ó. Deu pra pegar, ó? Não precisa fazer muita movimentação. E o próximo acorde, que é um A menor com sétima, é muito mais simples ainda. Você só arrasta o formato. Tá? O grande erro é quando você faz isso aqui, ó. Você tira o acorde e vem aqui e faz ele do zero. Não precisa. Você só precisa arrastar. Esse é o truque. Só arrasta o acorde, ó. Arrasta. Esse é o truque. Evita tirar todos os dedos da corda do violão. Tá? Então vamos supor que você vai tocar aquela música, ó. Assim, ó. Dá libicuda na cara do cão. Dá libicuda na cara do cão. Olha pra você ver como que vai ser mais simples se você aplicar isso. Aqui a gente tem um Dó sustenido menor com sétima. E depois um Sol sustenido com sétima. Observe que o formato é praticamente o mesmo. Então, o que você precisa fazer? Sobe um pouco a pestana e sobe esses dois dedos juntos. Ao invés de subir um de cada vez, você sobe os dois juntos, ó. Tá aqui. Subiu. Ó. Tô aqui. Subiu. Tô aqui. Subiu. Observe como que é simples. Ó. Dó sustenido menor com sétima. Só sustenido. Não precisa fazer isso, ó. Troca e vem colocando um dedo de cada vez. Isso aqui vai fazer você perder tempo. E vai fazer você atrasar na música. Então, tá tocando? Ó. Faça movimentos curtos. Evita fazer movimentos longos e que vai demorar muito tempo, tá? Então, sempre movimentos curtos. Conseguiu pegar ideia? Conseguiu pegar o truque? Deixa aqui nos comentários pra eu ver. Se você quer aprender a fazer dedilhados que emocionam, eu deixei um link na descrição do vídeo. Basta você clicar pra você saber mais sobre o meu treinamento de dedilhados. Fiz uma playlist de músicas fáceis no violão pra tocar na igreja. Pra você ter acesso a essa playlist aqui no YouTube, é muito simples. Basta clicar no link que eu deixei na descrição do vídeo de maratonar aí, que são várias aulas legais pra você. Eu sou o Lex, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like e até a próxima aula.